Oi gente, eu sou a Imãe de Inguer, estamos aqui hoje pra mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive Na verdade eu tive essa experiência mais de uma vez Só que eu vou contar pra vocês a primeira vez como é que foi pra mim E como tudo aconteceu, enfim Vou contar tudo direitinho, inclusive eu anotei quando isso aconteceu E aí eu vou falar até a data pra vocês, quando é que foi E também vou falar os detalhes, porque como eu anotei, eu lembrei de tudo como que foi certinho Então vamos lá, eu vou contar pra vocês a minha experiência no umbral, né Eu fui através de projeção, fui junto com meus guias, mas é a primeira vez, gente É a primeira vez, eu vou falar pra vocês como é que foi Tá nesse caderninho aqui, é o meu caderno de sonho Ele é um caderno precioso, porque aqui tem até desenhos Quando eu sonho assim, com algum desenho Sonho com malandro, né Sempre tem um malandro no meio do meu negócio É... parece um cabelo aqui, mas não é não É um morro Esse aqui inclusive foi o sonho com malandro do meu pai Eu sonho com várias coisas, gente Eu sonho com ponto aqui, ponto riscado Eu sonho com guias, eu sonho com guias Assim, guias, guias, fio de conta no caso, né E aí eu faço desenho, tipo, quando eu sonho eu acordo e desenho mesmo Pra quando eu for fazer, ó, já sonhei com reza, oração Enfim, muitas coisas, tudo que eu vou sonhando eu vou botando aqui Ó, patuar, meu mentor me dizendo várias coisas, me ensinando a rezar uma coisa e... Enfim, vamos lá É... esse sonho foi no início da Umbanda Então deve estar bem no iniciozinho aqui Ó, tá bem no início mesmo, viu, na segunda página É... foi no dia 14 de abril de 2018 que eu sonhei isso E foi a primeira vez que eu fui no Umbral Mas assim, gente, as pessoas às vezes pensam que o Umbral é aquela coisa, tipo, muito macabra Ou muito assustadora Mas, na verdade, o que no Umbral te deixa mesmo, assim, assustado Não é o tanto de coisa que você vê, dependendo da zona que você acessar, né É a energia Então, assim, eu tava bem no iniciozinho e me projetei pra lá, né Na verdade, eu tava com uma mentora me acompanhando Uma mentora mulher, eu não sei se era uma entidade Hoje eu não consigo identificar quem era, sabe Mas era um espírito amigo e que tava ali comigo E aí, eu tava andando, tava com roupa de ração, toda de branco Eu tava andando, tipo, numa rua E esse espírito amigo comigo, a gente conversando e tal, como amigas E, de repente, eu acessei uma zona que foi muito, tipo assim Foi instantânea a energia E eu, no sonho, o mal-estar, o desequilíbrio que causou em mim Foi, assim, assustador A primeira vez foi assustadora, por quê? Eu tava andando normal e eu entrei, tipo, como se fosse uma quadra Uma quadra de futebol, assim, sintético, que tem essas pracinhas e tal, mas era grande E nessa quadra parecia que tinha acabado de ter uma festa, um evento E as pessoas estavam super, assim, com uma aparência de zumbi Só que era meio de drogado, de mal, com uma energia muito pesada, muito densa Com uns pensamentos... e ficava segurando a cabeça, assim, gritando E umas coisas muito estranhas Então, quando eu entrei nessa quadra, tipo, ou só que tá andando na rua Tá tudo normal Aí você entra nessa quadra e começa a ver essa cena e você fica meio esquisita Quando eu sonhei, eu não entendi que eu estava passando pelo umbral Eu estava passando por uma zona umbralina, alguma coisa assim, né? Mas eu via as pessoas desse jeito Via pessoas se tacando na parede Via pessoas, também, tipo, assim, desmaiando Via também pessoas vomitando, gosma Via pessoas se rastejando no chão E foi muito assustador pra mim Foi assustador mesmo O que mais me deixou, assim, assustada Foram essas pessoas correndo, assim, tampando o ouvido Parecia que elas não queriam ouvir a própria mente, sabe? Era muito esquisito isso pra mim, no sonho Foi pior do que ver tudo isso, né? Mas, aí ela passou, assim, do meu lado E ela viu que eu fiquei com muito medo Porque no sonho eu fiquei com muito, muito, muito medo Tipo, eu fiquei paralisada Por que que eu tô aqui? Por que que essas pessoas... Por que que eu estou no meio dessas pessoas, né? Eu ficava, meu Deus, será que eu faço parte disso aqui? Eu pensei isso no sonho, mas de maneira muito inconsciente Aí, essa mentora me deu a mão Tipo, pra me transmitir alguma confiança ou segurança, né? E foi me puxando pelo canto e andando comigo Mas eu tava vendo tudo muito nítido, sabe? E aí, é como se a gente tivesse entrado por um lado dessa quadra E a gente tava andando em caminho à saída, entendeu? Por isso que eu falo que parece que foi uma zona ombralina que eu passei Pra eu poder ver aquilo tudo, não sei por quê E depois eu saí Quando eu saí dessa quadra Eu entrei em uma espécie de um galpão Entendeu? Eu não sei se eu já contei esse sonho pra vocês Mas eu tô contando a experiência agora Eu tô fazendo um vídeo só pra isso Eu sei que um vídeo eu nunca fiz Mas eu posso já ter falado em algum vídeo essa experiência, né? Se vocês recordarem aí Eu não sei, né? Mas enfim, aí eu entrei nesse lugar que era tipo um galpão E quando eu entrava, a mentora ficava ali, tipo, me olhando E eu sabia que eu tinha que andar E eu ficava assim, não, não Tipo, com muito medo Querendo que ela não saísse do meu lado em algum momento Porque nessa hora que eu me entrei no galpão Ela tava se afastando Eu nem lembro direito se ela entrou comigo Mas ela tava se afastando E me deixando sozinha E eu sabia que eu tinha que continuar andando em frente E eu ficava desesperada Com muito medo de dar de cara com aquilo ali Ou não sabia se aquilo ali tinha acabado Que eu tinha acabado de passar ou ver E aí, quando eu cheguei nesse galpão Vieram dois homens na minha direção Um usava até a bengala, assim O outro sem camisa Com uma calça preta Com roupa tipo preta e branca Com uma cartola E o outro tava com uma... Eu não lembro a roupa que ele tava direito Mas eu acho que ele tinha uma bengala Eu não lembro também E ele olhava pra mim, assim, com um olho Um olho muito... Me olhando muito nos olhos, sabe? Com um olho, assim, sabe? Meio... Meio... Muito forte o olhar dele Ele parava, assim, me olhava E eu... Eu sentia que a minha mentora tava atrás de mim Que eu não tava sozinha ali Mas, na verdade, a minha mentora não entrou nesse lugar comigo, sabe? Eu fiquei ali, sozinha E aí, ele olhou com um olhão, assim, pra mim E ele contou um ponto que eu escrevi aqui Que eu não sei o ritmo e eu não sei nada Ele falou assim, ó Eu escrevi isso Eu sou seu trancar rua Me dá licença pra chegar Ou pra passar Alguma coisa assim Eu moro na... Aí ele falou Onde ele mora Que eu não me lembro Botei um risco É lá que é o meu lugar E aí, ele ficava cantando esse ponto Fixadamente Dando gargalhadas muito altas E... Esse outro espírito que tava com ele Eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho que era um eixo marabou Eu não sei Eu fiquei com essa sensação depois Revivendo esse sonho Mas eu também não sei E aí, ele ficava gargalhando E esse eixo também gargalhava, sabe? E ele falava pra eu não ter medo Ele falava assim Você não precisa ter medo Você não precisa ficar com medo Você passou por ali Você viu aquilo tudo Pra você entender como as coisas funcionam Ele tava querendo me explicar Que assim Se envolver no mundo espiritual Ou estar envolvida com a Umbanda Não era só guia de luz Não era só coisinha bonitinha Não era só Sabe, ver É... Vamos botar assim Ele ia correndo pela casa É... Aquilo ali também Eu ia estar de frente Aquilo ali também eu ia ver Aquilo ali que eles combatem É... É ali que eles levam os espíritos É pra ali que eles levam os espíritos Enfim Era isso que ele tava querendo me falar Com as palavras dele E aí no sonho ele me ensinava a saudar Exu Ele ficava falando Laroyê, Laroyê Fazendo assim pro chão, sabe? E aí ele tava me ensinando aquilo ali Aí depois ele falava assim Não precisa ficar com medo É só você seguir em frente Aí eu seguia em frente, né? Naquele galpão Uma espécie de um corredor Quando eu continuava seguindo em frente Gente, a energia mudava assim De uma forma Que parecia que tudo ficava branco Sabe? Eu não sei explicar Mas ficava tudo muito pra cima Uma energia completamente diferente Eu parecia que eu tava flutuando E aí quando eu chegava Eu via vários malandros e malandras Eu senti que eu estava passeando Ou andando na colônia deles Porque não é possível Aí tinham vários sentados assim Num banquinho Com aquela roupagem de malandro Aí um malandro Que hoje eu sei Que é o C7 Navales Vem andando na minha direção Vestido todo de branco Chapeuzinho Ele tava com blazer Ele veio com um sorriso largo E ele pegou minha mão assim E me tirou pra dançar Aí eu fui Comecei a dançar com ele Ele girando comigo Dançando Ele me fazia rir Ele ficava falando várias coisas pra mim E aí ele apontava pra frente E falou assim Tá vendo? Ali ainda tem mais coisa Mais coisa que você vai ver Mais coisa que você vai conhecer Tipo falando de linhas Linhas da Umbanda, né? Ou linhas relacionadas à esquerda Não sei Aí ele falou Ali tem mais coisas Mas se eu te levar até lá Você vai esquecer Quando você acordar Então eu vou fazer você voltar agora Pra você Assim que você voltar Você vai anotar Tudo que você viu aqui Tudo que você Viu Tudo que você viveu aqui hoje Pra você não esquecer desse sonho E a partir de hoje Você não vai mais ter medo Aí eu falei assim Tá bom Mas isso A minha vovó já tava me trabalhando Né? Esse medo Porque eu Com a minha vovó Eu fugia dos sonhos mesmo Eu falava Quero acordar Agora Nesse sonho Eu me senti segura E depois que eu dancei ali Com o seu set Eu já era Eu já tava íntima deles, né? Entendeu? Já tava outra pessoa Aí, né gente? Eu acordei E de madrugada mesmo Eu peguei o meu caderno Peguei a caneta E comecei a escrever Tudo que eu tinha sonhado Escrevi o ponto Escrevi tudo, tudo, tudo Por isso que aqui Tem detalhes E essa foi a minha primeira experiência Numa zona umbralina Sabe? Quando o meu espírito se projetou E por algum motivo Os guias me fizeram ver Tudo aquilo ali Passar por aquele negócio Que é uma energia Meu Deus do céu Não era nem ver Na verdade Era você sentir Aquela densidade energética Entendeu? E eu acho que eles queriam Me mostrar isso mesmo Essa diferença De um Egun Pra um Kiumba Pra um obsessor Pra uma entidade mesmo De umbanda Como é É distante a energia Pra eu parar de ter esse medo Esse bloqueio Ficar Ai meu Deus Ah, espírito de morto Tô incorporando espírito De gente que já morreu Entendeu? Eu acho que eles Me fizeram vivenciar isso Né? No sonho Pra eu entender E eles se apresentaram Falaram quem eram Ah, inclusive Lembrei agora do nada Viu? No sonho Esse Tranca Rua Ele falava qual era o nome Dele encarnado Ele falava assim Eu vivi Quando eu vivi nessa carne O meu nome era Tal Eu não lembrei o nome Quando eu acordei Mas ele falou O meu nome era Tal Mas hoje eu trabalho aqui Como se eu Tranca Rua E foi aí que ele começou A cantar os pontos E foi esse sonho Que eu tive Bem lá no meu iníciozinho Foi É... Como eu falei pra vocês 11 do 4 de 2018 A gente tá em 2022, né? Gente, futuramente Eu posso contar pra vocês Outros sonhos que eu tive Com zonas ubralinas E aqueles sonhos que foram mais assim Ir lá e resgatar Mas todos os outros sonhos que eu tive Acessando esses locais Eu tava com o meu Exu Né? Esse primeiro sonho eu tava com uma mentora Que até hoje eu não sei Se é um espírito amigo Se é um ancestral O que que é É... Ou um guia Eu não sei Mas... É... Nos outros sonhos que eu tive Com o ubral Eu tava sempre acompanhado Do meu Exu Do Exu Cabeu Naturalmente Se vocês quiserem saber De outras histórias relacionadas a isso Eu venho aqui contar pra vocês Mas vocês tem que colocar aqui No comentário Se vocês querem saber ou não, né? Pra eu poder saber E é isso, gente Um beijão E até o próximo vídeo E...